Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. E aí, você se lembra da história de Lamu que aconteceu em 2022, o ano passado? Se vocês não conhecem a história de Lamu, então vamos aí ouvir o caso para ver se vocês se lembram ou se vocês já ouviram falar. É um pequeno resumo da história de Lamu. Quem foi Lamu? Lamu era uma blogueira chinesa. Ela foi morta incendiada com gasolina ao vivo pelo seu ex-marido. Hoje, ele já é executado também, já foi assassinado também, né? E a vítima era conhecida como Lamu. Era uma personalidade da rede social Dung Win, a versão chinesa do TikTok. Centenas de milhares de fãs a seguiam para assistir os seus vídeos, nos quais ela compartilhava detalhes da sua vida nas montanhas e na província de Xixuã, no sudoeste da China. O caso trágico destacou a violência contra as mulheres na China. E uma pesquisa apontou que uma entre cada quatro mulheres no gigante asiático já sofreram abuso doméstico. Lamu, que deixou seus dois filhos órfãos, teria procurado a polícia para denunciar a violência que recebeu do marido assim que se casaram. Mas foi informada que aquilo era um assunto de família. A personalidade da rede social tinha quase 800 mil seguidores que acompanhavam as publicações otimistas sobre o seu estilo de vida simples da vida rural que ela compartilhava na plataforma Dung Win. Os vídeos dela mostravam ela buscando comida nas montanhas, cozinhando e fazendo esquetes de músicas de humor, sempre vestidas com roupas tradicionais tibetanas. Suas publicações acumulavam mais de 6,3 milhões de curtidas. Quando o ex-marido dela, Tang Lu, foi condenado à morte, O tribunal da província de Aba, uma área rural remota no sudoeste da província de Xichuã, onde vive um grande número de tibetanos étnicos, concluiu que o crime foi extremamente cruel e que o impacto social foi extremamente ruim. Em junho de 2020, Lamu se divorciou de Tang, que o tribunal considerou ter um histórico de violência contra ela. Lembrem-se que ela logo desde o começo do casamento já havia tentado fazer um boletim de ocorrência, mas que a polícia disse que não na época, que isso era um assunto de casal. Depois da separação de Lamu e Tang, cerca de três meses depois, ele a encharcou com gasolina na casa do pai e ateu fogo nela. Lamu sofreu queimaduras em 90% do corpo e morreu duas semanas depois. O caso causou revolta em todo o país, muita comoção e provocou um debate sobre a violência contra as mulheres. Milhares de seguidores de Lamu publicaram mensagens no perfil dela, no Douyin, enquanto milhões de usuários na plataforma de microblog Vibo pediram justiça usando o hashtag que foram posteriormente censuradas. A China criminalizou a violência doméstica em 2016, mas o crime continua comum, principalmente nas áreas rurais. Alguns ativistas temem que um período obrigatório de esfriamento de 30 dias, recentemente introduzido para casais que buscam o divórcio, torne mais difícil para as mulheres escaparem de relacionamentos abusivos. Por sua vez, Tanguilu foi também condenado à morte por execução pela morte de sua ex-mulher, pela morte de Lamu. Pelo menos lá ainda tem um pouco de justiça. É isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem a história de Lamu, vocês comentem aí. Isso aconteceu no ano de 2022. É um caso um tanto recente, né? Mas que de certa forma foi feita justiça. Não que vá trazer Lamu de volta, mas pelo menos houve a justiça que esse marido dela, esse Tanguilu não cometerá mais esse tipo de coisa. E ele também foi executado, né? Tudo no ano de 2022. Se você conhece esse caso, deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, de ativar o sininho para estar recebendo novas notificações do canal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!